Agora vamos falar do Coritiba que vem de um empate no último domingo contra a equipe do São José e essa partida marcou a estreia de dois jogadores importantes para o Coritiba. Bom dia Nicolas França. Muito bom dia Osmar Antônio. O Coritiba estreou dois novos jogadores na partida de domingo contra o São Joséense no Couto Pereira. O zagueiro tão aguardado, o chileno Benjamín Kusevich, maior investimento da história do clube, fez uma partida discreta e segura. Chegou na sexta-feira, treinou no sábado e já teve que ir para o campo no domingo, porque o técnico Antônio Oliveira não contava com os zagueiros à disposição. E também o meio campista Lisieiro, que tinha chegado no início da semana, participado de mais alguns treinos, começou no banco de reservas e ajudou entrando no segundo tempo. Deu mais criatividade ao time Coxa Branca, criando também boas expectativas na torcida. O técnico Antônio Oliveira elogiou a qualidade destes dois atletas que o clube foi buscar no mercado, mas também pediu paciência, até pelo fato de ainda estar estreando atletas numa remontagem de equipe nesta temporada. De acordo com aquilo que é a história e a ideologia deste clube, que não pode jogar aqui qualquer um. E aquilo que nós andamos à procura é de qualificar o elenco, trazer talento. Esses dois jogadores realmente trazem qualidade ao Curitiba, portanto isso é indiscutível, como outros que virão, outros que já estão connosco, mas ainda não atuaram, estão em recondicionamento. Portanto, repare, isto tudo tem o seu tempo. Repare que o Benjamin, o Benjamin chegou ontem e já estava em campo. Acha que ele num dia aprendeu tudo? Ele conhece bem o treinador? Não. Conhece os seus colegas? Não. Alguns, ele nem sabia o nome. Portanto, nós temos de ter alguma cautela. Eu percebo que o torcedor é emotivo, quer resultados para ontem, a cultura desportiva brasileira é esta, estou mais preparado para ela, porque já estou aqui, já disse o meu quarto brasileirão, para mim isto aqui é jogo de calcanhar. Mas temos de ter alguma paciência e quando saem 20 e entram 12 ou 13, as coisas têm que ser feitas com critério, com cabeça-troque-membros e termos alguma paciência. Se não, andamos sempre a desviar o caminho e estamos sempre a recomeçar. Técnico Antônio Oliveira, que ainda tem reforços por estrear. Casos do zagueiro Bruno Viana, que chegou fora de forma, vem passando por um período de recuperação física e também o goleiro Luan Poli, que chegou para ser o reserva imediato do Gabriel Vasconcelos. Além disso, Curitiba segue no mercado, sabemos que voltou o interesse no Deverson do Cuiabá, indicado pelo técnico Antônio Oliveira e o clube também busca alternativas especialmente para as laterais. O treinador também proximamente vai contar com reforços que virão do departamento médico, todos ali para o meio de campo. Júnior Urso, Andrei, Bosquilha se recuperando de lesões, devem fazer parte muito em breve de lista de relacionados para as partidas do Curitiba. Para o jogo desta quarta-feira contra o Londrina, quem volta são os atletas que estavam suspensos, né? Por causa da expulsão no Atletiba, os atacantes Aleph Manga e Fabrício Daniel e o zagueiro Márcio Silva, além do atacante Caio César, que tomou o terceiro cartão amarelo. Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau! Tchau, Tchau!